De quanto em quanto tempo uma empresa divulga o quanto ela teve de lucro ou prejuízo? Porque tem empresas com prejuízo a cada três meses. A cada três meses tem uma nova informação relevante para se analisar. Ou seja, se eu invisto em ações e eu olho as minhas ações no intervalo menor do que três meses, eu estou fazendo tudo errado. Porque o que acontece nesse intervalo de tempo entre a divulgação de um resultado financeiro e outro é só a expectativa, é só achismo, é só a reação a notícias, é só o rebanho indo para lá ou o rebanho indo para cá. Por isso que não faz sentido eu dedicar muito tempo para investir na Bolsa. O funcionamento da Bolsa me diz, você deve no mínimo olhar os seus investimentos a cada três meses. Porque uma empresa só divulga uma única informação relevante que é o lucro a cada três meses. Por que eu vou olhar no intervalo menor de tempo? Ah Vinícius, eu aporto mais dinheiro todo mês, eu invisto mais dinheiro mensalmente. Beleza, aí olha uma vez por mês ou sempre que você for aportar. Agora, reanalisar, ficar pensando, será que é uma boa investir nessa ação? Será que já não é o mesmo momento? Será que? Será que? Será que? Será que? Será que? Não faz sentido você ficar com seráques na cabeça toda hora. Porque ela só divulga uma informação relevante a cada três meses. Por isso você tem que absolutamente esquecer notícia. Não faz sentido você investir na Bolsa com o foco, ah, quero ter um ganho em semanas. Cadê a lógica disso? Se você quer ter um ganho em semanas na Bolsa. Você acha que você vai conseguir prever quando que a ação vai subir? Ah não, Vinícius, me contaram que tem os gráficos lá, que eu consigo olhar o gráfico, ele desenha um triângulo, ele desenha um martelo, tem umas velas lá, e eu consigo rezar para as velas, elas vão me dizer se vai subir ou se vai cair. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus.